Eu fiz com essa indicação, tempos atrás, assim que surgiu a epidemia, aí as crianças, como todos sabem, eles não foram mais na aula, né? Então, passou todo esse tempo, aí eu fiz a indicação para que eles pintassem, que estava previsto já a volta das aulas, pintassem antes que as crianças começassem a transitar ali, e foi pintado depois, mas foi pintado com material, acho que muito ruim, porque, como a gente vê hoje, a gente anda todos os dias aí, e eu vi que todos os quebramolas, eles estão sem sinalizações, muitos quebramolas não têm placa, né? Eu acho que deveria ter, assim como a faixa de pedestre, assim como o par e etc e tal. Então, é o que eu peço aí para as pessoas responsáveis, que pintem isso aí, para que fique sinalizadinho, fique bonito, e venha ajudar nossos municípios.